Quando o sol ainda não havia cessado o brilho, quando a tarde engolia aos poucos as cores do dia e despejava sobre a terra os primeiros retalhos de sombra, eu vi que Deus veio a sentar-se perto do fogão de lenha da minha casa. Chegou sem alarde, retirou o chapéu da cabeça e buscou ali um copo de água num pote de barro que ficava num lugar de sombra constante. Ele tinha feições de homem feliz, realizado, parecia imerso na alegria que é própria de quem cumpriu a cena do dia e que agora recolhe a alegria cotidiana que lhe cabe. Eu olhava e pensava, como é bom ter Deus dentro de casa, como é bom chegar a essa hora da vida em que eu tenho o direito de ter um Deus só pra mim, cair nos seus braços, bagunçar-lhe os cabelos, puxar a caneta do seu bolso e pedir que lhe desenhasse um relógio bem bonito no meu braço. Mas aquele homem, aquele homem não era Deus. Aquele homem era o meu pai. E foi assim que eu descobri que meu pai com seu jeito finito de ser Deus revelava-me Deus com seu jeito infinito de ser homem. Pai, pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pode ser que daí Você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai Pode crer, eu tô bem Eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você renascer Com loucura pra você renascer Pra falar de amor pra você Pra falar de amor pra você Onde a vida Onde a vida só paga pra ver Onde a vida só paga pra ver Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi mais seu Pai Eu cresci e não houve outro jeito Quero só recostar no teu peito Pra pedir pra você ir lá em casa E brincar de vovô com meu filho No tapete da sala de estar Pai Você foi meu herói Meu bandido Hoje é mais, muito mais que um amigo Nem você, nem ninguém tá sozinho Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo Em paz Em paz Em paz Em paz Em paz Em paz Amém.